É um bate-papo sobre aposentadoria, mas é bate-papo, se vocês não fizerem pergunta, não vai andar, porque é bate-papo. Então vou começar com esse quadrinho que mostra o primeiro fato sobre aposentadoria. Em 1970 tinha 5 pessoas empurrando velhinhos, em 92, em 2012 G1 um garotão empurrando 2 velhinhos, em 2020 um garotão empurrando 4 velhinhos. Então, é claro que quando o governo, o país é irresponsável, fica mais grave ainda, mas seja governo bom, governo ruim, seja país do primeiro mundo, país do segundo, terceiro, não vai ter mais aposentadoria. Aposentadoria de governo e banco, esqueçam. Ou você faz a sua aposentadoria, ou esquece, você vai passar fome. E existe uma pequena chance dos seus filhos te ajudarem, mas pode ser também que eles fiquem só torcendo para morrer. Então, cuida bem dos filhos, porque se você está na fantasia que quando você ficar velho, um banco ou um governo vai te sustentar, é melhor você tratar muito bem os teus filhos, mas muito bem mesmo. Então, porque realmente é das coisas que mais... Essas fantasias do ser humano, né? Quando eu ficar velho eu estou tranquilo porque o governo ou um banco vai me sustentar. Então, não vai acontecer nada disso. As previdências todas vão quebrar, não tem como manter previdência. Cada vez tem mais velho e menos novo, as pessoas estão vivendo mais, os gastos médicos vão se tornando cada vez maiores. Então, e as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, não tem jeito. Então, a primeira coisa sobre a aposentadoria é parar com a fantasia. Ah, mas é só funcionário público, é garantido? Nada é garantido, nada é garantido. Nada é garantido, porque vai tendo inflação, vai diminuindo, vai não sei o que, para não corrigir, não sei o que, não adianta inventar dinheiro. Achar que... Não vai ter como pagar. Não vai ter como pagar. Não tem como pagar, não adianta. E previdência privada, só a minha geração viu duas vezes quebrar tudo. Então, o banco vai dar um jeito de não pagar o combinado. Então, afinal, os bancos estão ricos, por quê? Porque eles pagam o combinado? Então, não há como você... Assim, você pode ter alguma aposentadoria e tal, mas está aí exemplos. O pessoal está dando, o exemplo da Vare, que está aí, né? Garantido, já era. E mesmo funcionário público, a gente está vendo aí o que está acontecendo. O governo não tem como pagar, o governo é ladrão, o governo é não sei o que. E daí? Vai deixar de ser por quê? Então, assim, a tua segurança para quando você ficar velho é que o governo do Brasil não vai ser ladrão. É nisso que você está se fiando. Então, sabe? Vai chegar o momento que não vai ter culpa, não tem mágica. Se tiver muito funcionário público para receber muita aposentadoria, ou o governo não paga, ou o governo tem que emitir moeda. Se ele emitir moeda, aumenta a inflação e o que você recebe é menos. Não tem jeito, não tem. A conta não fecha. Se o governo começar a imprimir dinheiro para pagar esse monte de aposentadoria, você vai receber o mesmo valor nominal, tantos reais, mas aquilo vai comprar menos coisa. Não tem jeito. Então, a conta não fecha. Não tem solução. Então, ou você faz a sua aposentadoria, ou você vai passar fome. E mesmo essas previdências, que o patrão coloca uma parte, você coloca outra, tá bom. Você quer deixar lá, tudo bem, mas não se fia naquilo. Não se fia. É, aqui teve a Varig, tá tendo dificuldade em outras empresas. Tem o exemplo de Aeron nos Estados Unidos, ficou todo mundo na mão. Fica todo mundo na mão, não tem jeito. Então, ou você faz a sua aposentadoria, e assim, a previdência privada tem um risco gravíssimo. O maior risco da previdência privada não é quebrar. Quebrar, quebrou a paciência. O risco mesmo é você se fiar naquilo. Ah, eu tenho previdência privada, o banco falou que eu vou me aposentar ganhando sei lá o quê. Então, eu não preciso poupar. E aí, você tá fulminado. Aí que você tá fulminado. Bom, a minha geração viu previdência privada quebrar duas vezes. Quebrou o montepio do exército. Pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia. Então, e quebrou tudo. Eu vi quebrar tudo duas vezes. Ah, mas agora é diferente, agora mudou a regra. É sempre diferente. É sempre diferente. Se fosse tão bom pra você, previdência privada, o banco não ficava te oferecendo até não poder mais. É óbvio, né? O banco não oferece nada bom pra você. E assim, chegar e dizer, ah, você paga tanto que você vai se aposentar com tanto. Meu amigo, isso aí é mãe de nar. Daqui a 30 anos você vai se aposentar ganhando tanto. É que alguém pode fazer essa conta. Pode mudar o dinheiro, inflação, não sei o que e tal. Pode ser até que você se aposente ganhando aquilo. Só que aquilo pode ser que dê pra comprar uma banana. Eu conheço gente que ganha da previdência privada tipo 13 reais por mês. É sério, eu conheço. E conheço gente que ganha 1,30. Tem sempre que ser 13, 1,30, 13 centavos. Tem que ser sempre esse número aí. Mas eu conheço mesmo. É verdade. Eu conheço o pai de um amigo meu que ganha um troço desse. Pagou a vida toda e ganha um troço desse. Eu conheço uma outra história do cara que pagou quando nasceu o último, entre aspas, o último neto. Porque ninguém podia saber que era o último, mas era. Ele começou a pagar, 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 porque quando o último neto fizesse 20 anos, sei lá, ia dar um carro pra cada neto. Eram 2, 3, 4, sei lá, 5 netos. Quando o último neto fez os 20 anos, deu pra comprar um carrinho de matchbox, aquele. Quem lembra de carrinho de matchbox? Aquele carrinho pequenininho de brinquedo pra cada neto. E pagou 20 anos. Então, aí cortou zero, aí não sei o que, aí mudou o dinheiro. Ah, mas agora não tá mais mudando dinheiro, não tá cortando zero. Sei lá. Eles dão um jeito. E pode voltar a ter que cortar zero, pode voltar a acontecer qualquer coisa. Quando caiu o muro de Berlim, não, agora acabou o comunismo. Acabou nada, cheio aí de ideias esquerdistas pra botar lá. Tô querendo discutir política, se é bom ou ruim, mas as coisas não acabam. Elas param um tempo e depois voltam. Então, a única previdência que existe, a única aposentadoria que existe, e também não é garantido, porque nada na vida é garantido, é você investir em valor diversificado. Você ter ações, você ter FIIs, você ter renda fixa, você ter imóveis. Você diversificar os investimentos e você fazer a sua aposentadoria. Porque, se você ficar confiando nos outros, meus amigos, você tá fulminado, fulminado. Você não vai se aposentar. Como a gente tá vendo aí. O pessoal tá falando de funcionário público. Eu conheço aposentado do Banco do Brasil, que quando se aposentou, porra, vivia na maior tranquilidade. E agora tá sendo sustentado pelos filhos. Porque a aposentadoria não dá pra mais nada. É do Banco do Brasil, é funcionário público, contribuiu a vida toda. Agora tá sendo... A aposentadoria não dá mais pra pagar as contas. Não sobra absolutamente nada, não. Fica faltando. Por quê? Se aposentou, sei lá, com 65, tá com 85. Então, não adianta achar que porque é funcionário público, tá garantido, não. Não tem garantido. Eles botam a mão no teu bolso. E quando você fica velho, você perde poder. Não tem jeito. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pessoal, vamos botando pergunta aí, que eu já dei o meu recado. Recado... Ah, tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é importantíssima. Antes de eu ver as perguntas. É a maluquice do dia. Meu Deus, quanto eu ouço isso. O cara fala assim, no dia tal eu vou me aposentar. Puf! Aí nesse dia tudo muda. E nesse dia eu vou pegar todo o meu dinheiro que tá aqui e botar ali. Sabe? Não tem isso do dia que você vai aposentar. Puf! Sabe? Você vai acumulando patrimônio, aquilo vai produzindo renda, vai te dando uma tranquilidade financeira e vai acontecendo progressivamente. E você já... já... já vai fazendo. Não é um belo dia, você vai... Ah, bom, agora eu mudo tudo, porque eu me aposentei. E aí perde um pedação do teu patrimônio. Não. Você vai acumulando. E não tem essa maluquice. Tudo tem que produzir renda. Tudo tem... Não. Não tem problema. O que importa é você estar investindo em valor. O que importa é você ter bons investimentos. Uns vão produzir mais renda, outros menos. Você usa a renda que for produzida. e se tiver que vender um pouquinho, vende um pouquinho. Não tem problema. Vai aproveitar a vida com o patrimônio que você criou. Não precisa ficar obcecado. E fica... é... é... essa obsessão de que tudo tem que produzir renda e essa obsessão que um dia tal, puf! tudo muda. Não é assim. Você... Hoje, você está montando sua aposentadoria e continua a montar. Investe em você para você ter importância e vai acumulando patrimônio e você vai ficando tranquilo e você progressivamente vai se aposentando. Todo dia você está se aposentando um pouquinho. É isso. Vamos ver as perguntas aqui. É isso que eu já falei. É... As fundações que você coloca o real e a empresa coloca o real pode ser uma parte do seu patrimônio diversificado. Não pode se fiar naquilo. Se a empresa de aposentadoria for uma empresa separada da sua empresa é melhor. Se a própria empresa faz a aposentadoria meu amigo é melhor mas não é garantido. Veja aí o caso da Vale. Garantido nunca é. Então se você quer botar aquele lá como uma parte tudo bem mas achar que vai ser só aquilo você não pode nunca ficar só numa coisa. banco não oferece nada de bom para você isso é uma regra de ouro se fosse bom para você o banco não ficava te oferecendo. Entra o profissional liberal no banco o olho do gerente brilha de oferecer previdência privada para ele. baixa você acha que uma carteira para a aposentadoria deve contemplar mais dividendos ou mais empresas de crescimento tanto faz isso é outra neurose tem que ter empresa boa como é que você pode saber se a empresa de dividendo hoje vai ser dividendo daqui a 20 ou 30 anos se as empresas estão sempre mudando empresa de crescimento vira dividendo dividendo vira crescimento faz a menor diferença e tem um exemplo que eu sempre falo a OIBR distribuía e ainda distribui uma enormidade de dividendos a Apple nunca distribuiu dividendos agora distribuiu um pouco mas passou 20, 30 anos sei lá sem distribuir quem você acha que está melhor? quem você acha que está mais bem aposentado? o sócio da OIBR ou o sócio da Apple? sócio da Apple ficou milionário vai lá precisa de dinheiro vende um pouquinho não faz a menor diferença a menor diferença olha aqui meu quadro negro o pessoal morre de inveja você tem 10 dá 1 de dividendo você passa a ter 9 mais 1 aí você usa 1 você tem 9 você tem 10 vende 1 fica com 9 qual é a diferença meu Deus? não tem diferença então as empresas distribuem dividendos tá bom ótimo você reaplica amanhã é fonte de renda ótimo e aqui no Brasil porque muitos dos livros que as pessoas estudam são livros americanos e lá nos Estados Unidos não há uma cultura de distribuição de dividendos como há no Brasil muitas empresas não distribuem dividendos aqui a maioria distribui dividendos então mesmo as de crescimento distribuem e tem o outro aspecto muito cuidado com o percentual você come real você não come percentual então você fica obcecado por empresa de dividendos com 20 anos de idade e aí quando você vai se aposentar vamos dizer que você tenha 500 caem em ações porque você só ficou fazendo empresa de dividendos exemplo exagerado mas só pra mostrar ah mas pô dá 20% de dividendos 100k por ano tá aí o outro foi pra empresa de crescimento tem 5 milhões tá em patrimônio pô mas só dá 5% de dividendos 250k por ano então não é percentual que põe comida na mesa não é real então é empresa de crescimento pode terminar te dando mais dividendos do que empresa de dividendos o ideal é não pensar em nada disso é na sua parte de carteira de ações ser como na parte de FIIs de imóveis de renda fixa investir em valor o que importa é que a empresa seja boa tenha boa governança caixa e dívida equilibrada lucros consistentes gere caixa isso é que importa ela pode dividendo virar de crescimento crescimento virar de dividendo não tem como saber o que vai acontecer o Júnior negócio que PP atual permite isso permite aquilo é a regra sempre muda eu não vou dar meu dinheiro na mão de um banco para o banco dizer que depois vai me devolver se banco fizesse isso direitinho eles não tinham esse lucro que eles têm então se eu posso montar minha aposentadoria por que eu vou dar na mão de um banco está aí o Júnior a resposta depois de você do Fernando falando do sogro dele que pagou três previdência privada da década de 70 para cá e todas as três quebraram então eu não assim você acha uma dessas que você acha que pode ser um bom investimento que seja uma parte dos seus investimentos o que não pode é como eu já vi gente falando eu gasto tudo eu tenho previdência privada eu não preciso ficar acumulando patrimônio aí se der errado já era o Tchouche está falando perfeito na hora que deixa a bu o governo inventa um novo nome repactuação alongamento auditoria social curralito bloqueio de cruzados cabal sempre vai ter um novo nome para tungar o teu dinheiro seja no privado seja no público eles dão eles dão um jeito a questão da renda passiva é é o ideal é você acumular patrimônio em valor e o patrimônio ele produz renda passiva ação da dividendo juro bonificação seja lá o que for imóveis você tem aluguel renda fixa juros mais ou menos renda fixa fita em dividendos isso vai fazendo uma renda passiva que você vai reaplicando quando a renda passiva for o dobro dos seus gastos você está numa situação tranquila porque você não pode considerar que você vai usar toda a renda passiva porque aí o principal pode ir veja bem não tem como ter uma regra absoluta tem que ter bom senso o cara acumulou 100 milhões de reais aí sabe a não ser que seja um débil mental completo vai ficar para os filhos e ele vai viver tranquilo o resto da vida então mais uma continha seria essa da renda passiva ser o dobro mas nem isso hoje em dia tem o problema de vocês ficarem aí me acompanhando que eu fico mudando de ideia toda hora e quando o cara entende eu já mudei de ideia nem a renda passiva eu ando me preocupando muito atualmente eu só me preocupo com valor 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 porque nada impede eu por exemplo acumulei claro que não é para acumular em uma coisa só mas dando um exemplo grosseiro acumulei comprei Apple a minha vida toda nos últimos 30 anos agora eu estou milionário mas não tem renda passiva nenhuma e daí? vamos dizer que eu tenha vamos dizer que eu tenha 2 mil imóveis e não alugue nenhum e daí qual é o meu problema? ah não tem renda passiva e daí sabe então você pode se você acumulou patrimônio em valor e tem um bom patrimônio nada impede de você vender um pouquinho vende um pouquinho e tal pá então eu tenho dois mil imóveis aí eu vou lá vendo um imóvel sei lá um milhão aí com esse um milhão eu vivo um tempo bastante tempo né depois eu vendo outro imóvel mas é sabe se eu tiver dois mil imóveis e daí então eu tenho uma tonelada de ações da Apple estou milionário aí eu vou ali vendo um pouquinho e vivo um tempo então é bom ter renda passiva mas também é o que eu sempre falo da Ambev se eu fosse sócio da Ambev eu preferia que ela não me desse dividendos eu ia terminar mais rico e eu podia fazer o meu dividendo vendendo a ação porque eu nunca vou conseguir investir meu dinheiro tão bem quanto a Ambev então hoje em dia eu já meio que considero renda passiva vender um pouquinho né deixa eu ver as perguntas aqui pessoal ô Barbas você baixa você entende que há um máximo de percentual do patrimônio para estar em um mesmo tipo de investimento para fim de ver entendo eu acho que você deve diversificar ao máximo e quem puder também diversificar fora do país diversificar em países tudo dentro da lei tudo certinho bonitinho tudo certinho com a receita nada impede que você invista em outros países a lei não proíbe isso mas mas diversifica é mas diversifique ao máximo olha tem poucas bobeiras maior nos investimentos do que aquele negócio de quando você diversifica muito você perde em retorno não sei o que isso é uma baboseira total depende primeiro que vamos dizer que eu tenho oito ativos aí há dez anos atrás eu peguei e comprei Ambev e Cielo Cielo não tinha dez anos mas só para dar o exemplo ah diminuiu o meu retorno tá bom diminuiu muito então primeiro que isso é uma baboseira total depois o problema do pequeno investidor não é retorno é risco é perder então quando você diversifica bastante você passa a ter pequenas perdas uma das coisas principais para o pequeno investidor sobreviver é tudo ser pequeno são pequenos movimentos pequenas perdas pequenas saídas pequenas entradas os grandes movimentos mexer com muito dinheiro de uma vez que leva a prejuízos grandes e risco grande então diversifica bastante percentual é difícil dizer né é é mas você caminha da renda fixa para outros investimentos né você começa com percentual grande de renda fixa e vai passando para ações para FIIs para imóveis às vezes o imóvel fica muito pesado porque é difícil né se você não é um milionário e você tem um imóvel ou dois eles passam a ser um percentual grande do patrimônio né porque o imóvel é uma coisa muito grande né é é o Adneto está até falando nisso né que está difícil comprar imóvel porque está muito caro é o imóvel é complicado mesmo né de colocar imóvel é mas é bom né é bom você imóvel para investir quarto e sala bem localizado né comercial tem suas vantagens mas também tem suas desvantagens um quarto e sala bem localizado raramente vai ficar vazio loja sala durante as crises às vezes fica vazia né então tem vantagens e desvantagens o ideal quando está começando é começar pelo quarto sala bem localizado é uma das possibilidades fazer dívida é sempre ruim né mas se você tem uma situação financeira tranquila principalmente se você é solteiro se mora com os pais uma das possibilidades realmente é você pegar o financiamento para o imóvel alugar você tem que poder pagar o financiamento mas você pode alugar e com o dinheiro do aluguel pagar parte mas se ficar vazio você tem que poder pagar sozinho então há essa possibilidade seria a única dívida assim que eu aceitaria mas mesmo essa todo o dinheiro que sobrar vai lá e adianta é então o Guilherme aqui falando o que eu já falei para vocês todo dia você se aposenta um pouquinho não é um belo dia aposentou Adneto isso aí é uma coisa que você tem que avaliar o primeiro imóvel você pega financiamento se você é pai de família a coisa está apertada não se você é solteiro e tem sobra pode ser então cada um tem que avaliar ou você monta uma renda fixa chamada imóvel e vai acumulando acumulando naquela renda fixa até poder comprar imóvel é complicado mesmo o primeiro imóvel é o Barbas tem gente que tem 50% do patrimônio em renda fixa se está tranquilo tem gente que não está depende de cada um você tem que achar o seu equilíbrio é o Fabrício está falando que o sonho de todo mundo é aposentar e viver viajando ou fazendo coisas sensacionais é o que eu falei todo dia você se aposenta um pouquinho quando você poupa você pode começar a fazer coisas legais na vida durante porque isso é outra coisa importante para eu falar aqui é essa que eu chamo de falácia do poupador no meu livro Eu Quero Ser Rico ah quem poupa não vive a vida fica só poupando morre e leva para o caixão não quando você poupa quando você tem reserva é bom senso o mais difícil é bom senso nada impede bom agora vou fazer uma viagem vou usar um pouco qual o problema então você começa a fazer coisas legais na vida a frase todo dia você se aposenta um pouquinho vale para esse lado também você começa a fazer coisas legais na vida porque você tem uma reserva você pode ter uma vida melhor porque você tem uma reserva o o o Barreira está falando aqui a OIBR paga uma enormidade de dividendos foi de 30 reais para 3 reais então vai continuar pagando um percentual imenso só que agora é um percentual em cima de 3 reais e não em cima de 30 então não adianta dar dividendo se a empresa for ruim não adianta você vai perder percentual não bota comida na mesa o que bota comida na mesa é real então às vezes uma empresa que pagava pouco dividendo está pagando muito mais em reais do que a OI era pouco em percentual mas agora ela está valendo muito mais está pagando muito mais em reais e você tem um patrimônio muito maior exatamente o WNC você vai se aposentando aos poucos é assim o fato de você ter uma reserva ter um patrimônio você pode pegar e dizer vou viajar um mês aquilo é uma aposentadoria você já está aos poucos você pode ir trabalhando menos você já tem renda passiva agora vou trabalhar menos então a coisa vai sendo progressiva e assim que funciona bem é quanto aos FI também serve agora toma cuidado com FI toma cuidado com modinha o FI virou uma modinha começou a sair na mídia na lixa o que aconteceu um monte de FI desabou desapareceu sumiu então tem a área de FI aqui na Baixa.com tem o nosso consultor o Nod que sabe pra caramba vai estudar começa devagar começa pelos mais seguros mas é também uma modalidade de investimento Barelo o que você já fez já fez esquece esquece o que você já fez já fez já fez vamos daqui pra frente todo mundo erra bota uma pedra e segue em frente se defende dos erros ajustando com outras coisas então tá aqui o exemplo do nosso amigo Serra infelizmente o parente dele fez montepio da família militar que é coisa que não pode quebrar maior do que essa quebrou KPM quebrou então essa historinha que agora é diferente não sei o que não tem diferente pode não quebrar pode não quebrar tudo pode não quebrar mas pô você não pode se fiar naquilo eu sei Júnior se não se não quebrar o da Varg por exemplo era assim quebrou então se a empresa põe metade você pode sacar tudo na aposentadoria se não quebrar se quebrar já era é o governo pode socializar as presidências privadas tudo pode acontecer você tem que diversificar se você quer ter previdência privada ela é um pedaço do seu patrimônio o que não pode é confiar naquilo Babas pergunta pessoa que tem um imóvel em que ela mora esse imóvel tem valor precisa mudar por qualquer motivo mas não tem dinheiro para comprar um imóvel novo vende um imóvel velho para pagar um novo ou financia olha vender imóvel e comprar imóvel girar imóvel é uma desgraça é o pior de todos vai 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 100 mil reais embora do nada ITBI não sei o que o corretor imposto desconto não sei o que lá mudança 100 mil reais é uma desgraça então se você puder não vender o imóvel é melhor você pode alugar o que você mora e morar em outro alugado você pode alugar o que você mora e financiar outro menor desde que você possa pagar o financiamento sem depender do aluguel porque senão fica vazio e agora como é que você faz então qualquer coisa que você puder para não vender um imóvel que tem valor faça porque vai embora 100 mil reais e é duro de juntar 100 mil reais agora se o imóvel não tem valor é outra coisa é o 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 VGBL tem vantagem se morrer os herdeiros não sei o que se não quebrar se o governo não mudar a regra então é você acha que o VGBL tem vantagens para você ótimo que seja uma parte do seu patrimônio o que não pode é como eu conheço algumas pessoas que viram para mim e falam não mas eu tenho VGBL o banco falou que quando eu me aposentar eu vou receber tanto por mês então eu não preciso poupar aí está fulminado é o governo é seu inimigo pessoal todos os governos do mundo de todos os partidos de todos os jeitos de todas as épocas só tem como objetivo levar o teu dinheiro e prejudicar a sua vida todos tem menos ruins ruins menos ruins muito ruins horrorosos mas todos só tem esse objetivo o ideal é menos governo quanto menos governo melhor porque o governo sempre vai ser ruim e sempre vai levar o seu dinheiro é seu inimigo pessoal mas é fundamental que você não deixe isso entrar dentro de você nas suas entranhas e te destruir ele vai levar o seu dinheiro não importa o que você faça mas não deixa ele levar a sua felicidade nem sua vontade de viver se você não diversificar você pode ter um retorno melhor mas você pode perder tudo então se você gosta de FII vai estudar bastante tem a área aqui no site vai entender de FII deixa um percentual um pouco maior dos seus investimentos em FII mas não pode ficar deslumbrado rentabilidade não tem a menor importância se você ficar medindo rentabilidade o que vai acontecer em algum momento todo instrumento que tem rentabilidade acima da média em algum momento vai ter rentabilidade abaixo da média quando ficar abaixo da média você vai entrar em pânico e vai vender tudo no fundo não tem jeito então sabe não existe rentabilidade eterna pode existir tudo tem fenômeno das chances sorte ou uma coisa fora da curva mas você não pode se enfiar nisso então primeiro você tem que focar em valores esquece rentabilidade e depois não pode ficar deslumbrado com nenhum investimento porque tudo pode dar errado você tem que pensar sempre no pior cenário exatamente se o governo amanhã super taxar os FII e tudo desabar não pode acontecer aconteceu com as elétricas todo mundo ia se aposentar com o Eletropaulo todo dia sair aí na mídia analista falando Eletropaulo dividendo se aposentar o que aconteceu deu tudo errado o governo foi lá se meteu nas elétricas não sei o que Eletropaulo desabou parou de pagar dividendo então era errado ter a ação da Eletropaulo não era errado entrar na modinha vou me aposentar botar tudo vender imóvel e comprar Eletropaulo agora se Eletropaulo era uma parte da sua carteira de ações vamos dizer que Eletropaulo era 5% da sua carteira de ações e a sua carteira de ações era 20% dos seus investimentos Eletropaulo era 1% dos seus investimentos caiu pela metade você perdeu 0,5% e a vida continua outras coisas melhoraram compensa então o erro é o deslumbre o erro é o deslumbre não é é mesmo nos Estados Unidos acontecem problemas é é é é é mas isso aí esse negócio de arriscar é é bom sabe trata seu dinheiro com trata todo seu dinheiro com muita responsabilidade é uma parte eu posso arriscar não sei o que isso termina em lambança quem não trata quem trata uma pequena parte do seu dinheiro com responsabilidade termina perdendo tudo não não serve não existe tá quem trata mal uma pequena parte do dinheiro vai tratar mal todo o dinheiro é mas ô barbas se desfazer do imóvel vai ser sempre um prejuízo maior você não você tá analisando errado olha só você não toma prejuízo de 27,5 por mês quando você aluga você mantém um imóvel de valor você mantém um patrimônio se você tiver um inquilino ele paga os custos do patrimônio e ainda sobra um dinheirinho pra você então é espetacular ah houver houver perguntas aqui mas nós já vamos acabar essa palavra essa frase do Soros é espetacular as pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro porque as pessoas vão com o objetivo de ganhar quando que a bolsa brasileira vai crescer quando acabar essa fantasia é que bolsa é um local uma corrida pra ganhar dinheiro bolsa bolsa é um local para acumular patrimônio não posso fazer trade pode é difícil se você quer tentar você tem o direito com parte do seu capital uma pequena parte qual é o objetivo pegar o lucro e investir o objetivo não é ficar fazendo trade pra fazer trade que nem os face trade o trade não é um objetivo em si o trade é um trabalho como qualquer outro você pega o lucro do trabalho e investe pra um dia você ter vida tranquila então o trader vencedor é aquele que agora tem imóveis ações fiz e vive de renda o trader vencedor é o que 20 anos depois está tendo que fazer trade que nem um alucinado todo dia então a bolsa não é uma corrida pra ganhar dinheiro como ficam tentando vender a bolsa a maioria perde e foge por isso que nunca aumenta o CPF a bolsa é um local pra acumular patrimônio como imóveis como FII como renda fixa é não não tem como se você quer vencer nos trades você tem que ter um método próprio a característica do trader vencedor é que ninguém tem a mínima ideia do que ele está fazendo normalmente não sabem nem que ele é trader qualquer método de trade que se torne público não tem como vencer porque o trader vai se beneficiar de distorções do mercado se milhares de pessoas fazem a mesma coisa não tem mais distorção então não tem como vencer isso aí dá um call aí duas mil pessoas seguem isso é uma coisa é óbvio que não tem como funcionar vender setup e tal tudo isso isso tem outros objetivos não é objetivo de trade sério então pessoal é é isso que eu queria passar para vocês sobre aposentadoria os dados mais importantes são esses aqui dessa figura não vai existir aposentadoria seja pública seja privada seja o que for não tem como daqui a 20 anos 30 anos vai ter um cara empurrando 20 cadeiras então não existe o dia da aposentadoria você vai se aposentando aos pouquinhos todo dia você está se aposentando um pouco e o sujeito que acha que quando ficar velho o governo ou um banco vai botar comida no prato dele meu amigo trate bem os filhos porque é sua última única chance é isso aí pessoal um abraço e tudo de bom é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.